Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos e sejam mais um vídeo de reaction aqui para o meu canal No vídeo de hoje a gente vai ter a realização do Joseph Joestar do canal Duelista do anime Joseph's Bizarre Adventure Ramon Overdrive e bora lá galera, confesso aí do canal Duelista Como vocês sabem muito bem, eu já cheguei a assistir o anime Joseph's Bizarre Adventure É um anime que eu gostei pra caramba, ele tá aí no meu top 10 animes favoritos E o Joseph Joestar é um dos personagens que mais se destaca no anime Até porque ele foi o primeiro Jojo que roubou a cena dentre todos os Jojos apresentados na série E também a ele se destaca muito devido a sua malandragem, esperteza E também porque ele foi o primeiro ser humano a bater efeito com um ser perfeito e vencer ele galera Apenas com sua esperteza, com um protagonismo muito forçado e um roteiro e tal galera Mas conseguiu vencer lá o caso do ser perfeito Realmente eu tô vendo essas aí com relação a esse som Mas antes de irmos pro vídeo galera, já sabe, já clica e bota o like E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho da sua dedicação pra ficar assistindo os tols aqui no canal Então se você não gostou, se você demora, bora pro vídeo E... Play Olha que ele é prodígio com Ramon E herdando logo do Jonathan Essa cena da metralhadora é muito engraçada Os homens dos pilares podia muito bem matar o Jonathan Mas preferido dar um tempo dele treinar né Tem mais três vezes e tem Roma Lá encontro o César e lutamos com os pilares Estamos derrotados e vi que preciso treinar Rá, mal, der, drive, honrar e tapar, rá Tom, meu, is, ten Eu vou te achar de ouro Pé do corpo do mundo Olha o Joseph da parte 3 Pois você não tira a ser Onde eu estar Consigo me fortalecer Acessão de treinamento Feito pela lisa Feito pela lisa A mãe dele hein Que ele viu que a voz do branco Música Olha esse protagonismo Essa cena foi engraçada dele correndo atrás da noiva dele Música O stand do Joseph É mais ou menos Usar fotos para encontrar inimigos Música 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 Fique seco, o coração parado e tal. Vai falar até de Justin aqui aí. Nossa! Meu amor, você irá pagar, pois você não irá ser ruim de onde está. Muito foda! Galera, chegando ao fim do som do Joseph, que eu estar aí do canal Duelista e eu gostei pra caramba. Depois pegou do Joseph da parte 2 e da parte 3 aí, destacando a malandragem dele lá na parte 2, tudo que ele fazia, a esperteza dele e também como ele enganou os homens dos pilares para conseguir um pouco mais de grande, ficar mais forte e também um momento aí mais icônico aí de forçação de roteiro. Dele vencendo o Carlos, o ser perfeito lá. O Carlos na sua forma perfeita lá e tal, o Joseph de alguma forma levou ele até a frente do vulcão e conseguiu fazer o vulcão lá entre a erupção e mandar o Carlos para o espaço. Realmente foi um roteiro demais nesse momento. E agora vamos para a parte 3, que também teve mais uma forçação de roteiro, onde o Joseph já havia morrido lá, seu sangue sugado pelo tio, o coração parado, o corpo já entrando em estado de decomposição e ele lá na ambulância só foi injetar o sangue dele de volta, bater o coração dele novamente usando o estante, que voltou tudo a funcionar normalmente, galera. Realmente essa parte aí foi muito forçada, o corpo dele já tinha dado adeus, até mesmo a alma dele já tinha se despedido por Jotara e do nada ele volta à vida. Realmente eu gostei demais desse som duelista, pois pegou muito aí na mala, que acho que é o Joseph Joestar, tudo o que ele fez lá, os feitos dele também, mesmo velho, ainda conseguiu ter um fio em outra cidade lá em Morioh. Realmente o Joseph é um personagem que marcou muito, desde a parte 2, parte 3, parte 4 e também tem a parte 5 aí, onde o Jotara participa e de alguma forma ele também está vivo ainda. Realmente o Joseph e o Jotara são os personagens que mais viveram em Jotara, porque não é normal do Araki deixar o personagem vivo. Mas é isso galera, chegando a fim de mais um vídeo aqui no canal, se vocês gostaram, já clica em botar o like e se você não está curtindo o canal agora já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho do seu dedicação para ficar aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto até o próximo vídeo.